Olá pessoal, Celso Pichinho aqui de São Paulo. Vou mostrar para vocês o set que eu estou usando de efeitos. Um delay e um reverber e muito mais que eu vou mostrar para vocês. A Joyo é uma empresa chinesa e a importadora aqui no Brasil é a Number Nine. Esse é o meu set. Temos aqui, eu tenho um reverber, um delay, um coros, um ecolisatográfico, um pré e um delay de seat. A Joyo tem um loop também. Muito legal. Parabéns, Joyo. A Joyo A Joyo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto